E o programa de hoje nós vamos tratar ainda sobre a hipocrisia. E a pergunta é, onde estão os hipócritas? Então sobre esse tema tão especial que nos cerca aí no dia a dia, vivemos num tempo onde as pessoas elas não estão nos tratando ou se dando a relacionamentos tão verdadeiros como a gente gostaria que fosse e também na nossa relação com Deus. E para tratar desse assunto aqui, quero dar as boas-vindas aos nossos queridos pastores, pastor Rogério Goulart. E aí, senhor? Bom terço. Na bela aqui novamente. Um prazer. Pastor Alzeir Rogério, pastor Rogerinho. Tudo bom, senhor? Sim, senhor. Sim, senhor. Seja bem-vindo mais uma vez. Pastor Aldemar Guerra, dois para o senhor, duas saudações hoje para o senhor. O senhor merece duas. É o que eu espero para hoje. Obrigado. Pastor Guerra, então vamos ao nosso tema de hoje. Sim. Com o texto base para que a gente possa levar essa palavra de bênção, de conhecimento, de sabedoria ao nosso público. Isso. Segunda Coríntios 11, de 13 a 15, que fala assim. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. E não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros transfigurem em ministro da justiça, afim dos quais será conforme as suas obras. Então nós temos aqui um texto que o próprio Satanás transforma em anjo de luz. E o próprio Paulo coloca aqui sobre a questão da pessoa que vem com essa máscara. Ele usa a máscara. E é um hipótese mesmo. Nós vamos deixar onde encontrar esse hipócrita. E como saber quem é o hipócrita. Então vamos lá. Onde encontrar esses hipócritas. Eu queria ressaltar, antes de nós falarmos, o nosso tempinho hoje não é muito grande, mas é só a gente voltar um pouquinho a respeito da origem dessa palavra, né? Hipocrisia. Então ela tem tanto origem latina quanto do grego, né? Então o latim é hipocrisis e do grego é upocrisis. E ambos representam, ou seja, tem o mesmo justificativo, o mesmo conceito, o mesmo significado que é uma representação, que é um fingimento. E essa palavra era usada antigamente, muito tempo atrás, para aquelas pessoas que representavam nas peças teatrais. Inclusive era uma honra a pessoa ser dita, você é um excelente hipócrita, porque você representava muito bem. Você é um ator, né? É um ator, exatamente. Uma palavra paralela. Era essa, né? Porque normalmente nesse período os atores usavam máscaras, né? Representando então o seu papel, o papel que eles estavam representando. Depois essa terminologia começou a ser usada recorrente, ou seja, a respeito de pessoas que fingem suas emoções, fingem seus credos, fingem outras atitudes até mesmo no que diz respeito a espiritual, e nas relações interpessoais. Então, eu só queria relembrar isso para a gente poder fixar bem e aí entrar agora na... Onde estão os hipócritares? Onde estão? Onde eles estão, Rogério? Sérgio, infelizmente em todo lugar. Nós gostaríamos de dizer outra coisa. Especificar algumas áreas, né? Mas a realidade é que, infelizmente, eles estão em todo lugar, podendo aparecer em todos os lugares, apesar de ter alguns lugares onde nós percebemos que há um destaque, né? Então, determinadas posições onde eles não se evidenciam em número, mas se evidenciam em atitudes hipócritas. Exemplifica um pouquinho desses lugares específicos. Onde a hipocrisia, quando ela é revelada, ela causa um estrago maior. Por exemplo, nós passamos por um período bem recente, que é o período político. Nós temos, infelizmente, políticos que eles se encaixam perfeitamente na definição de hipócrita. Por quê? Porque eles vendem uma imagem de uma coisa que eles não são. E essa imagem vendida tem um único propósito, que é o propósito de chegar ao poder ou de conseguir a eleição ou a reeleição, independente do que for. Então, essa é uma das... São todos os políticos hipócritas? Não. É o que eu falei. Eles aparecem em todos os lugares, mas em determinadas posições, eles se evidenciam. E quando isso acontece, isso fica bem visível. Então, nós temos essa característica de, por exemplo, voltando na questão do político. Quando a pessoa, ela vem com o discurso e depois que ela é eleita, ela tem um outro discurso ou um outro perfil que não condiz com aquilo que ela teve durante a campanha. promessas que nunca serão cumpridas, né? É posturas que nunca serão assumidas, mas que vem com a intenção de realmente enganar as pessoas. Há uma outra, infelizmente, uma outra situação onde se evidencia muito, e aí vamos trazer um contexto muito mais próprio nosso, que é a questão da religião, e Jesus, ele trata isso de uma forma muito séria, a questão da hipocrisia, os hipócritas, dentro do contexto religioso, dentro das estruturas religiosas. E aí nós vamos perceber que isso, quando se evidencia, também acaba trazendo um estrago muito grande, e as evidências fazem com que essas pessoas fiquem em uma posição de destaque. Então, líderes, de uma maneira geral, quando eles assumem uma posição de hipocrisia, e essa hipocrisia, de alguma forma, ela é constatada, essas pessoas acabam ficando, por já estarem em uma posição de destaque, a situação fica, o rombo parece ser maior. Isso não quer dizer que apenas quem tem, ou quem está, em posição de destaque, em posição de autoridade, ou em uma situação na mídia, que é o hipócrita. Não. Essas pessoas, elas influenciam mais pessoas, número de pessoas que são influenciadas, ou que são alcançadas pela atitude de hipocrisia, são maiores. Aí os estragos são maiores. Rogerinho, vou fazer uma pergunta para você, essa aí, quem ficar à vontade, mas eu acho que é só para frisar bem para o nosso telespectador. Há como ser hipócrita com Deus? Pode parecer óbvia, né? Mas eu acho que fica, aí o alerta, né? Para a gente trabalhar sobre isso. Quando a gente pensa na questão da religião... A gente pensa, só um instante, porque a gente pensa onde estão os hipócritas, aí a gente pode pensar assim, onde estou hipócrita? Isso. Aí, uma outra questão, bem interessante. Mas eu vou voltar à primeira antes. Eu não consigo ser hipócrita com Deus, porque Deus me conhece. Eu posso até achar que estou sendo, mas Deus, Ele conhece o meu coração, Ele conhece e sonda os meus pensamentos, Ele sabe a motivação das minhas atitudes e quem eu realmente sou. Então, eu não consigo usar uma máscara, porque Deus vai me ver além da máscara. Então, com Deus, eu não consigo ser hipócrita. A Deus não se engana, e com Deus não se brinca, e de Deus não se zomba. Exatamente. Que coisa viva, que ele cai na mão do Deus vivo. Deus vivo. Porque eu me lembro aqui desse texto... Porque essa é a questão, né? O diferencial é que Ele é um Deus vivo. Vivo. Não é um Deus que está sujeito a alguma imagem, alguma outra coisa, né? Mas é um Deus vivo. Porque eu me lembro aqui desse texto aqui agora, de Mateus, capítulo 6, versículo 2, diz assim... Quando, pois, deres esmola, não toqueis trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Exato. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Então, a hipocrisia, ela tem esses motivos duvidosos aí também, não é? Prazer. Glória pra cima. Exatamente. Que é o colocado. Por isso que essa palavra, ela era usada para aqueles que representavam diante de quem? Das pessoas. Existia uma plateia que contemplava. Então, a plateia via e percebia, ou seja, o desempenho, a performance que esses atores tinham diante das pessoas. Agora, tirava a máscara, então hoje, o hipócrita hoje, ele busca uma plateia que ele precisa... É, o herói, ele tá nele. Não, a glória é nele de Deus, não é nele. O hipócrita, a glória é nele. Exatamente. No entanto, quando ela é desmascarada, ele fica agressivo. Porque é um dos pontos que ele tem para se defender, é agredir. Que é uma forma de calar o outro, né? Quando arranca a máscara dele, ele vai e agreda. Por isso que o texto diz, olha, o aplauso, ele já recebeu. A glória, que esse desempenho, essa performance... A recompensa aqui, os aplausos... A recompensa, os aplausos... Ele recebeu. Pronto. Então, agora... Agora, diante de Deus... O fruto de uma oferta ali, espontânea, voluntária ao Senhor, a ele... Esse ele não alcançou. Aí não chegou nesse nível. Por quê? Até pôr a mão para trás, né? Para você não ter a tentação de fazer assim. Agora, pastores, de um modo geral, essa questão aqui da nossa sociedade contemporânea. A gente vê, por exemplo, hoje as redes sociais, elas nos dizem muito a respeito disso. Porque ali você cria uma personagem ali e essa personagem você pode criar, por exemplo, como sendo o mais santo de todos os santos, mas por trás daquela tela ali do computador, do smartphone, há uma outra pessoa que chora, que sofre e que é tão pecador quanto o outro. Favorece, pelo menos. A gente começa pelas fotos, né? Porque as fotos não dizem nada do que são as pessoas quando a gente tem contato, né? A gente vai conhecê-las pessoalmente, né? Mas e Photoshop? É? Passa pelo Photoshop mesmo. É, o Photoshop dá aquela maquiada boa, né? Alguns efeitos de foto. Alguns efeitos. Então, assim, já começa por aí. Você já está querendo vender uma imagem que não é real. O cidadão, ele posta uma comida que não é a do dia a dia. Sim. Ele posta um estilo de vida que não é o seu. Às vezes ele posta um versículo bíblico, mas ele, na verdade, ele não meditou, não... Isso. Isso é uma hipocrisia, né? Claro que é. Claro que é uma hipocrisia. Porque é uma representação diante de uma plateia. É uma coisa que não vive, né? Posta uma atitude, cobra das pessoas uma coisa que ele não está vivendo. Ele não vive. Ele faz esse tipo de cobrança, mas ele mesmo não vive isso, né? Isso é um tipo de hipocrisia. Eu quero fazer, abrir um parênteses aqui na hipocrisia. É só mandar um abraço aqui para algumas pessoas, né? Porque o nosso tempo é corrido hoje, então tem que dar uma... Eu quero mandar um grande abração lá para Livramento da Bahia. Tem livramento lá no Rio Grande do Sul. Mas eu estou mandando um abraço para os irmãos lá de Livramento da Bahia. Pediram que a gente mandasse um abraço. Então, eles estão mandando um abraço. Que bom que vocês estão nos assistindo, né? Que Deus abençoe vocês ricamente e que o programa, ou seja, o quadro, possa continuar sendo assim um instrumento para ministrar a sua vida. Quero mandar um beijão para a Vandinha, minha mãe, que está assistindo lá em Porto Alegre. E a minha irmã também, a Vera, né? Beijão para vocês. Mês que vem eu estou aí, no aniversário, vamos comer um bolo junto. Amém. E um churrasco. Tem que ter um churrasco, né? Tem que ter um churrasco para faltar. Bárbaridade, Edson. Bárbaridade. E o chimarrão. Um abraço também para o irmão do Rogério. Mandar um abração para ele. Um abração para o senhor. Como é que o nome dele é? Vanda. Dona Vanda, um abração para a senhora. Dona Vandinha. Dona Vandinha. Dona Vandinha. Eu conheço ela. Sem querer ser hipócrita aqui, mas o Rogério é uma bênção. Olha, graças a Deus, viu? Não levo em consideração as suas palavras. A gente tem que aprender e ser verdadeiro. É lógico. E também quero lembrar os irmãos, estamos assistindo, do nosso evento, que vai acontecer do dia 28 a 30, agora de novembro, que é o nosso acampamento Clínica Dharma, que vai acontecer ali no sítio Greenpeace, em Contágio. Então, assim, já vários irmãos já estão fazendo as suas inscrições. Graças a Deus que vários irmãos de outras cidades, outros estados estão fazendo as suas inscrições. Então, é a última clínica, hoje, o acampamento que nós vamos ter nesse ano. Depois, só a partir de fevereiro. Então, assim, programe-se, organize-se para estar. Convide aí alguns irmãos, quem sabe vem junto. Vai ser um tempo, assim, precioso. Entre em contato conosco, os nossos telefones de contato, o nosso e-mail. E a gente encaminha para você todas as informações necessárias. E eu, inclusive, tendo a oportunidade de você poder dividir o pagamento para facilitar para você ser restaurado e curado. O Rogerinho disse que os hipócritas, eles estão em toda parte. E se evidenciam mais em cargos de liderança, né, Rogerinho? Sim. E, conhecendo, como fazer para conhecer esse hipócrita? Quais são, além da violência, como o pastor Guerra diz, algum outro sinal dessa hipocrisia na vida desse líder, dessa pessoa em questão? Serginho, tem. Nós vamos, inclusive, abordar isso nos programas na frente. Tentando trazer um pouquinho mais de discernimento sobre como identificar. Mas eu gostaria só de uma síntese bem rapidinha. A palavra de Deus é muito clara quando diz que nós somos conhecidos pelo fruto. Então, nós precisamos avaliar o fruto. Porque se a árvore é boa, ela vai produzir bons frutos. Se a árvore é má, ela vai produzir maus frutos. Você ou alguém pode enganar muitos por muito tempo, mas não engana todos o tempo todo. Então, essa é uma palavra que sintetiza isso. Então, como que nós vamos identificar os hipócritas? Será que o seu discurso é coerente com a sua prática? Essa é a primeira coisa que nós precisamos observar. E para saber onde eles estão também, é importante que você também não julgue. Porque tem pessoas que, por exemplo, mentir é um defeito de caráter. Sim. Mas tem muitas pessoas que criam essa defesa emocional aí, que é a mentira, para poder se safar de algumas questões. Mas, às vezes, a pessoa tem, por um outro lado, um coração sincero, em outras condições, que ela não consegue vencer as suas dificuldades. Parte daí, aí também, assim, nessa prática constante, a hipocrisia, essa prática constante da mentira, a hipocrisia. Ou seja, a pessoa que, ela acredita na própria mentira que conta. Aí, a gente entra aí até com a questão do legal ou maníaco, né? Que ele cria uma situação que ele vai viver uma realidade que ele não é. Ele mente tanto que ele começa a achar que a mentira dele é verdade. E aí, ele começa a criar um mundo para ele. E daí, ele pode partir para a hipocrisia. Porque ele vai... Aí que vem o personagem. Ele vai criar um personagem e ele vai viver esse personagem. Entendeu? Aí, ele... Aí, ele anula a identidade. O que nós falamos aqui sobre questão de identidade. Ele vai anular a identidade dele, criar o personagem. E ele vai viver, realmente, uma atitude de hipócrita. E isso aí vai ser diário na vida dele. Então, ele vai acoplar isso à vida dele. E onde está aí a origem dessa hipocrisia na vida de uma pessoa? Serginho, a gente poderia... Quais fatores desencadeiam isso? A gente poderia até colocar aqui... O hipócrita, ele acredita... De uma certa maneira, ele acredita que ele está agindo de forma correta. Ele não percebe... Ele não percebe que ele vive uma vida falsa ou uma vida dupla. Então, ele... Quando nós olhamos... Vamos voltar para os exemplos bíblicos. Os fariseus, por exemplo. Eles foram colocados diante... Pelo Senhor Jesus, muitas vezes, como hipócritas. E eles tinham atitudes que realmente os caracterizavam como hipócritas. Jesus estava sendo honesto com eles e os confrontando. Mas eles acreditavam que estavam fazendo as coisas certas. Então, muitas vezes, a hipocrisia, ela tem esse respaldo da credibilidade pessoal. Eu acredito que estão fazendo isso e que isso é o correto e que isso é o melhor. Muitas vezes, ele acaba colocando um peso extra na vida das outras pessoas. Mas ele faz isso porque ele acredita e realmente vive ou tenta viver como se isso fosse uma verdade para ele. Então, essa fuga na realidade, essa criação desse personagem pode ser, inclusive, uma fuga da própria realidade. Ele constrói um padrão e ele quer se encaixar dentro daquele padrão que ele julga o padrão ideal. Que é o caso, por exemplo, dos fariseus. Eles queriam ser piedosos. Eles queriam ser tementes a Deus. Eles queriam agradar a Deus. Criaram um padrão e tentaram se inserir dentro desse padrão. Aí é que vem o negócio. Eles usaram uma parte de um texto, criaram um contexto para gerar um pretexto para outras coisas. Exatamente. Aí eu crio um padrão muito alto e esse padrão, ele é tão alto que nem eu consigo mantê-lo. Aí eu começo a viver uma vida, entendeu? De hipocrisia. Não volto atrás, não desfaço o padrão, porque acredito que aquele é o padrão ideal, mas eu também reconheço que eu não dou conta de viver aquele nível de santidade, de honestidade, de amor. Aí cai na religiosidade. Isso é. Tudo aquilo que sai da essência, ou seja, do natural, do real, do autêntico, onde assim, a imitação é religiosidade. Aí fica muito místico, né? É, porque a religiosidade vai cair em preceitos humanos, regras humanas. Para quê? Para representar uma santidade, um relacionamento. Então toda a representação está fora da direção de Deus, né? E é uma questão também justificável a esse olhar, né? Quando fala, olha, eu não consegui porque eu não sou santo nesse nível. Isso, a justificação. Aí é fácil de justificar a sua incapacidade, é fácil de justificar a sua falibilidade, fragilidade. Ele vai refugiar nisso aí, na justificativa. Vai ser a fuga dele. É, vai usar as muletas, né? As famosas muletas.